O título da apresentação que eu criei é Arquivo do MPT, um museu do futuro. Ou seja, será que o Arquivo do MPT pode ser um museu do futuro ou pelo menos uma infraestrutura para criar os museus do futuro? Ora, só um bocadinho. Bom, então a Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciada em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762 e 300 anos depois, se nós quisermos, ainda conseguimos aceder às publicações da Gazeta de Lisboa. Portanto, muitas delas foram, ou quase todas, foram digitalizadas e mesmo por via online, através da Biblioteca Nacional Digital, nós conseguimos aceder a esta informação. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal português exclusivamente online e foi iniciado em 1999 e desapareceu em 2017. Porém, apenas após cerca de 20 anos, como é que nós acedemos às publicações do Diário Digital? O facto é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. E, portanto, são necessários também arquivos, bibliotecas ou museus para os conteúdos que são publicados na web. Portanto, da mesma maneira que foram criados organizações ou instituições para a preservação da eraça cultural, seja ela artística, turística ou documental, também é necessário preservar agora a expressão desta informação ou destes conteúdos na net, neste caso, na internet. E é isto que o arquivo.pt faz. Portanto, o arquivo.pt é um serviço público, qualquer pessoa pode usar em qualquer altura, vai-se ir à arquivo.pt e pode pesquisar e aceder a informação preservada que foi recolhida da web desde 1996. Portanto, nós podemos pesquisar textos de páginas do passado, uma espécie de um Google para o passado, portanto, podemos ir aqui a .pt e pesquisar por José Saramago. Um dos resultados que obtemos, por exemplo, é o site da Fundação José Saramago, em que podemos ver aqui do lado esquerdo como é que era o site da Fundação José Saramago em 2008 e, do lado direito, como é que ela é atualmente. Portanto, os conteúdos são diferentes, a apresentação é diferente e, se nós quisermos navegar pelas várias versões que temos guardadas ao longo do tempo, podemos fazer bastante clicar aqui nesta barra do lado esquerdo e vamos ver como é que a página vai evoluindo o seu conteúdo ao longo do tempo. Por outro lado, se nós soubermos o endereço de uma página em concreto que queremos visitar, basta também irmos ao arquivo.pt e escrever o endereço. Este endereço acho que é bastante familiar neste contexto e podemos ver as diversas versões que foram recolhidas da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e, ao clicarmos nestas versões, podemos ver como é que era a página na altura. E podemos ver como é que era a página da Escola Superior de Hotelaria em 2011, portanto, há cerca de 10 anos, e analisar os seus conteúdos. Portanto, todos estes links são navegáveis e podemos navegar os conteúdos de há 10 anos atrás. E este ano lançámos uma nova versão do Serviço de Pesquisa de Imagens que permite também pesquisar imagens do passado oriundas da web. Portanto, neste caso, a pesquisa é por galerias de arte e encontro aqui imensas imagens que foram requeridas a partir de websites da internet acerca de galerias de arte. Este serviço tem particularidade de ser o maior serviço de pesquisa de imagens da web do mundo. Portanto, nós temos o maior acervo do mundo de imagens disponíveis. E vou apresentar agora alguns exemplos de páginas preservadas que eu considero que são bastante emblemáticas. Esta é a página, é considerada a primeira página da web portuguesa que foi criada nos anos 90. Portanto, se nós olharmos para o mapa, o mapa já é digno do museu porque o mapa do território nacional já não inclui, por exemplo, os territórios de Macau e Timor. E é também digno do museu porque nesta altura existiam 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de internet em Portugal. Portanto, a internet eram 6 servidores e a navegação era feita clicando nestes servidores e navegando pelos seus conteúdos. Isto tinha uma on-page do mundo, um on-page da Europa e um on-page na Europeia. Na altura se chamava Comissão Europeia. E se on-page? Agora não tenho a certeza se é European Commission ou se é European Community. Bem, seja como for, venha a clicar no link para ver. Então, nós penso que todos concordamos que esta página pertence ao património nacional da história de Portugal, da história da internet, da história desta nova era digital quando ela chegou a Portugal, esta página emblemática desta nossa história. E o código da página é o artefato original. Ou seja, o código HTML, as imagens, o artefato original é nada ao digital, como já foi aqui dito. E muitas vezes nós ainda pensamos em preservação digital como os métodos digitais para preservar um artefato não digital. E o que nós temos é uma imensidão de informação nada ao digital que muitas vezes nos esquecemos de preservar. E este é um caso. Portanto, se eu tirar uma fotografia ou imprimir esta página, é uma cópia muito fajuta do artefato original, uma vez que não dá para seguir links, não tem as interações e as características de uma página web. E esta página, neste caso, apenas existe no arquivo.pt. Eu largo aqui a questão para debate posterior, havendo apenas um único artefato, se o arquivo.pt poderá ser um museu ou um arquivo, porque normalmente os museus têm artefatos únicos. E há aqui um exemplo também de um evento internacional, que é a Revolução Egípcia de 2011, que foi considerada a primeira revolução baseada na web. Ou seja, os revolucionários organizaram-se através de conteúdos distribuídos na internet. Quando a Revolução, propriamente dita, se deu, os documentos que documentaram estas manifestações, estas alterações, foram publicados exclusivamente, não é? Muitos deles. Uma vez que a própria revolução deu-se, ou a revolução, a contra-revolução, as próprias convulsões deram-se na própria internet, em que uma das medidas que o governo fez foi desligar a internet, de modo a que os revolucionários não pudessem organizar-se, que foi algo que penso que foi a primeira vez que aconteceu na história. E, portanto, é uma revolução baseada na web, tem que ser arquivada da web, senão não temos os artefatos originais. Mas quanto vale o património digital preservado pelo arquivo.pt? Portanto, foi levantada muito bem a questão qual é o valor, ou quanto é que se perde por não preservar a informação? É difícil de responder, mas eu vou aqui apresentar uma estimativa grossa do investimento que foi feito para criar o património que está no arquivo.pt. E, de outra maneira, se tinha perdido. Eu fui ver a internet, e há uma estimativa de cerca de 5.600 euros para o desenvolvimento de um website, considerando o seu design e a sua plataforma tecnológica. Pronto, isto é um valor médio, e nós sabemos que há 20 anos atrás era muito mais caro do que é hoje em dia, e o valor que eu obtive foi de 5.600 euros. Nós temos 26 milhões de sites, portanto, aqui o investimento totaliza 151 mil milhões de euros. Por outro lado, os conteúdos das páginas são cada vez mais, ou das imagens, ou dos vídeos, são cada vez mais o custo principal dos websites, por assim dizer. E, então, aqui obtive um custo de cerca de 108 euros por página. Não fiz aqui uma estimativa para imagens ou para vídeos, porque os custos seriam seguramente maiores. Tive aqui esta estimativa grossa, e uma vez que nós temos 8 mil milhões de páginas, aqui totalizamos 544 mil milhões de euros. Ora, isto faz com que, ao longo, desde 1996, ao longo destes anos, foram investidos 695 mil milhões de euros em informação nada ou digital, que, de outra forma, se tinha perdido. Ou seja, o nosso país, os nossos cidadãos, as nossas empresas, tinham gasto 695 mil milhões de euros a criar informação, basicamente, para se perder. É muito dinheiro, mas quanto dinheiro é que é 695 mil milhões de euros? É mais do que 3 vezes mais o produto interno bruto de Portugal 2020. Este é o custo de perder esta informação. 3 vezes o PIMP de Portugal. Ora, e como foi muito bem dito, e eu gostei muito de ouvir, que os museus devem ser colaborativos, e estas iniciativas devem ser sempre colaborativas, e a colaboração que nós temos feito com o Museu do Turismo é exemplificativa disso, que é não vamos tentar reinventar a roda, vamos reutilizar o que já existe, porque só assim é que se conseguem resolver problemas que são muito desafiantes. Então, eu vejo os arquivos da web, o arquivo PIMPT, como uma espécie de museu colaborativo, passa aqui a liberdade. E qualquer pessoa pode colaborar com este museu, ou com este arquivo. Basta ir a arquivo.pt, basta sugerir, e sugerir um website, para que este passe a ser preservado. Ou então, quando encontro uma página que não está completa no arquivo, e esta é uma parte que pode ser inovadora, em relação aos museus convencionais, que é, nós podemos estar, ou aos arquivos mesmo, podemos ver uma página, e falta uma imagem, como aqui neste exemplo. Então, existe uma opção, aqui no canto superior direito, que o utilizador ao clicar, pode carregar em computar a página, e esta imagem aparece automaticamente. Quase automaticamente, por assim dizer. Mas não há magia nenhuma aqui. O que acontece é, que o arquivo.pt, contata outros arquivos da web, vai à web viva, e vê, olha, vocês procuram se estes recursos, têm a página que está em falta. Ou neste caso, a imagem. E completa. E esta informação passa a pertencer ao arquivo.pt. Portanto, nós melhoramos a qualidade do nosso reservo. Porque estes recursos passam a ser integrados no acervo do arquivo.pt. De certa maneira, todos os cidadãos podem fazer uma curadoria colaborativa, nos conteúdos preservados. E uma mensagem que eu gostava de deixar aqui, é, não mate o seu site. ou seja, quando deixa de atualizar o seu site, e achar que este site já fez o seu trabalho, e está a dar mais trabalho do que, basicamente, resultados, o que se deve fazer, é preservar o conteúdo deste site, no arquivo.pt, no memorial do arquivo.pt, mais em concreto. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas, se quiserem ver isto a funcionar, pode ir ao endereço, www.mic.pt, ou pode ir ao Google, e pesquisar, por exemplo, o MIC, Agência para a Sociedade do Conhecimento, e vocês vão ver que, esta informação foi preservada no arquivo.pt, e o site, onde esta informação estava publicada, já nem existe, os servidores não existem, não há custos associados, não há volumilidade de segurança, não há qualquer tipo de custo, até porque não haveria ninguém para assegurar este custo, porque esta agência desapareceu. No entanto, a sua informação persiste até aos dias de hoje, e tem informação muito interessante, a nível da sociedade de cidadania, acessibilidade, conteúdos digitais, muitas das temáticas que temos estado a falar hoje, a Agência para a Sociedade do Conhecimento, criou conteúdos importantes nestas temáticas, que não se perderam, graças ao memorial do arquivo.pt. Portanto, para explorar o património digital que nós temos, nós podemos criar viagens no tempo, como aqui este exemplo, de uma cronologia, acerca dos presentes da República, em que os utilizadores podem clicar nestes eventos e ver páginas arquivadas que os documentam. Podemos criar exposições digitais, como por exemplo os festivais de música, em que podemos clicar nestes festivais e vermos os websites antigos que documentam estes eventos culturais. Podemos criar museus do webdesign, e aqui temos um exemplo que não foi criado por nós, que é o webdesignmuseum.org, e não há outra maneira de criar um museu sem ser através de um arquivo da web, ou pelo menos a maneira mais fiel e mais rica é através de um arquivo da web, porque o arquivo da web está a guardar o código original das páginas e do webdesign. Se tirarmos print screens, como existem alguns museus do webdesign, algumas tentativas museus do webdesign, que foram tirados print screens, o print screen é mesmo muito pobre em relação à interação que é feita com o conteúdo web. Este museu do webdesign, por exemplo, aponta certas páginas, quando precisa, para arquivos da web. E eu convido-vos a visitar, porque é muito interessante mesmo. E temos um prémio anual aqui de Fonte PT, que basicamente é um desafio que nós lançamos à comunidade, para que se criem trabalhos sobre qualquer tema, desde que usem o arquivo de Fonte PT como uma fonte de informação. E o mundo digital permite isto. Permite que se criem valor acrescentado sobre acervos que já existem. Este ano as candidaturas já foram concluídas, mas para o ano há mais. E, portanto, mantenham-se atentos. E nós também temos menções honrosas que podem ser concedidas para fazer trabalhos específicos em determinadas áreas. Nós oferecemos formações gratuitas. Temos quatro módulos. acerca da introdução à utilização do arquivo de Fonte PT, como publicar a informação de modo que possa ser preservada, ou seja, os websites também devem respeitar boas práticas para que possam ser preservados para o futuro. Acerca das APIs, para que se criem novas ferramentas usando o acervo do arquivo de Fonte PT de forma automática. E a preservação do website faça a você mesmo, que é algo que está ao alcance de cada um, fazer arquivos da web pessoais ou institucionais, à distância de um clique, de modo a que esta informação possa ser reutilizada, possa ser preservada para o futuro e não seja feita de uma forma artesanal e completamente obsoleta, como tirar print, inscritos ou imprimir em papel. Se querem saber mais acerca das nossas informações, basta ir aqui, e para concluir aqui a minha apresentação, que eu já excedi o tempo que me deram, peço desculpa, gostava apenas que levassem e disseminassem esta informação ou este pensamento que eu gostava que se tornasse consciência comum, que é que a memória digital é património e que a informação publicada online é valiosa e todos nós podemos assumir a responsabilidade e devemos assumir a responsabilidade de preservar a memória digital, à semelhança do que fazemos com a memória noutros formatos. Se não fizeram ainda, juntem-se à nossa comunidade e inscrevam-se na nossa lista de e-mail enki.pt barra inscrever e concluo-se a minha apresentação. Obrigado.